Eu sou o Dr. Bruno, dentista da Clínica Sorria Fácil de Peixoto de Azevedo. Aqui você conta com uma equipe de profissionais preparados para atendê-los e lhe proporcionar uma ótima saúde bucal. Canais, implantes, aparelhos, extrações, restaurações e próteses. Clínica Sorria Fácil, seu sorriso em primeiro lugar. Mundo dos Esportes traz todo o estoque e exposição com até 30% de desconto. Tênis, roupa fitness e calçados em geral. Material esportivo e muito mais. Venha agora mesmo conferir as promoções do Mundo dos Esportes. E o esquema criminoso da quadrilha funcionava mais ou menos assim. Nós acreditamos que essa prática ocorra há muitos anos. Há muitos anos em Peixoto de Azevedo. Foi defragado no último dia 7 de março a Operação Fragato, da PJC e Ministério Público, em desfavor de três servidores públicos de Peixoto de Azevedo. As irregularidades estão sendo investigadas desde 2009 pela justiça. Há índice que funcionários públicos aproveitavam o ofício do dia para cometer crimes. Na ocasião, duas pessoas foram chamadas para depor e uma teve sua prisão temporária por cinco dias, que também já foi prorrogada por mais cinco dias. E o juiz da comarca de Peixoto de Azevedo, doutor Evandro Juarez, juntamente quando expediu o mandado de busca e apreensão na residência e também nos órgãos públicos, também pediu a suspensão do exercício da função pública dos servidores públicos. Isso quer dizer, eles não podem mais exercer os seus cargos por tempo indeterminado até o termo das investigações. Mas para a surpresa de todos nós, o termo dessas investigações, se durar três meses, seis meses ou até um ano, eles ainda continuaram recebendo seu salário normalmente. Você deve estar se perguntando, por que o mandado de busca e apreensão na residência dos servidores públicos, aqui no órgão público, e qual é o envolvimento de cada um desses três com todo esse processo? Eu vou responder para você agora. A peça número um do quebra-cabeça, a pessoa que oferecia os lotes para os interessados, levava esses interessados até o determinado lote e mostrava toda a situação e dava o preço. Peça número dois, após a venda, ele entrava dentro do sistema da prefeitura municipal para mudar os nomes do atual comprador para o antigo dono. Isso quer dizer, não só uma pessoa tinha acesso a esse sistema, todos os fiscais e todos os funcionários da tributação também tinham acesso a fazer esta manobra. Peça número três, era o que fazia o memorial descritivo, para assim ser sacramentado à venda. Entendeu o desenrolar de toda novela, né? Um vendia, o outro mudava o nome e o outro passava o memorial descritivo. E para você que não conhece, qual foi o motivo da queda de todos os simpáticos? Foi esse aqui, ó. Essa daqui é mais conhecida como a quadra 70. Eles decidiram vender toda essa quadra com 31 lotes, mas essa área já é da prefeitura, é uma expansão urbanista, então por lei eles não podiam vender de forma alguma. E na quadra 70 já está construído um antigo lava-jato, onde a dona dessa construção também alega que ela faz parte aí do uso campeão, mas a lei é bem clara. Para o uso campeão ela deveria estar morando no local. E ela no exato momento mora no município de Nova Guarita. Sem falar também que essa área já está sendo cogitada para ser construída a nova delegacia de Peixoto de Azevedo. Pensando bem, eu também vou oferecer essa área para vender, já que virou um pagode inteiro. Ei, quer comprar uma área aqui? Eu estou vendendo! O promotor de justiça do Ministério Público, doutor Marcelo Beatro, convoca pessoas que tiveram seus lotes tomados pelas ações criminosas, que venham até o Ministério Público e façam a denúncia, pois através de suas denúncias que a justiça terá mais forças nas investigações e pedidos de prisões de mais pessoas envolvidas. É muito importante que todas as pessoas que se sentirem lesadas, que tiveram seus lotes apropriados, que tiveram seus lotes comercializados, principalmente para essas pessoas que foram alvos da operação, elas tenham o dever jurídico e moral de comparecer, tanto na Polícia Civil, tanto aqui no Ministério Público, para prestar informações e apresentar documentos e garantir que a partir das investigações, da comprovação daqueles dados que estão sendo apresentados, essas pessoas vão receber a respectiva punição. Não adianta reclamar se não colaborar. Mundo dos Esportes traz todo o estoque em exposição com até 30% de desconto. Tênis, roupa fitness e calçados em geral. Material esportivo e muito mais. Vem agora mesmo conferir as promoções do Mundo dos Esportes. Eu sou o Dr. Bruno, dentista da clínica Sorria Fácil de Peixoto de Azevedo. Aqui você conta com uma equipe de profissionais preparados para atendê-los e lhe proporcionar uma ótima saúde bucal. Canais, implantes, aparelhos, extrações, restaurações e próteses. Clínica Sorria Fácil, seu sorriso em primeiro lugar.